Bem-vindo a Maria Bonita, uma loja especializada em flores e presentes. Aqui, tudo é escolhido com muito carinho, pensando sempre em você. Com uma infinidade de flores e plantas para seu jardim, venha nos visitar. Aguardamos por você. Maria Bonita, Avenida Ariosto da Riva, 2963, Sala 1, Centro de Alta Floresta. Telefone 3521 4090.